A partir de agora com muita emoção, com muita alegria Tô chegando na sua telinha pra fazer a festa com você que tá em casa Muito obrigado, você que espera tanto domingo pra ver Guido Albuquerque, sua caravana de pepitas Ô comadilena, boa tarde, bom dia comadilena Você tá bem menina comadilena, boa tarde, tudo bem Aqui no terraço nessa festa bonita, olha que só para na segunda-feira Então você fica ligado que hoje tem pisada porrozeira e nesse clima gostoso de festa junina Olha aí Hoje o show do pepiteiro tá ó Sua nata, como diria menino rapaz, tá nata danata o queijo do queijo Minha querida Patrícia Buscaide, conhecida popularmente como mulher rochadinha A mulher do buraquinho, bom dia pepitinha Bom dia Guido, bom dia meus amores aí de casa Vocês forrozeiros de plantão ligadinhos aqui no show do pepiteiro Hoje tem muita animação, muito forró, com pisada forrozeira Não sai daí que o show do pepiteiro está só começando Daqui a pouquinho também tem uma matéria bacana diretamente da churrascaria Sob nova direção, trazendo o sucesso de forró do movimento E ainda forró mascarado, mascarado, que vai estar aqui no próximo domingo Essa banda maravilhosa Mascarado, 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 mascarado Porque agora, já aqui no palco dessa casa lindona, terraço O meu amigo Claudinei, conhecido popularmente como arrochadinho E a minha amiga Juliana, esta moçada é da banda de sucesso, de emoção, de alegria Chama aí Helena Vitorino É, pisada forrozeira Puxa ali na batera, coxa ali Olha o meu pedal de três arrochando Eita forroçada, porra Olha o sucesso chegando Põe o outro abelhinho, o arregaça ali Lua, night, nisso é show O disco forrozeira arrochando Sol na gente, suas caia morada Olha a minha banda é forrozeira Porque tem pedal de três E tem o fole da safona Foca mais uma vez Oi, oi, oi Olha a gai, o povo doce E não quer mais parar O fole da minha banda Não dá pra copiar E forrozeiro gosta Ele acha bom Aí pra completar ainda tem o som dos dom Olha que senta esse swing Pode balançar Forrozeiro gosta É forrozeiro Tome forró Olha a pisada forrozeira Bota fogo no salão Tome esse swing Pode balançar Forrozeiro gosta Forrozeiro Olha o fole Olha a pisada forrozeira Bota fogo no salão Vascaria Sol na sete show Para Francisco Alverina Ágiles Arregaçando Eita, meu patrão batista Cabo é bom Deporto e Jair Lá em maracana eu arrochar Olha a minha banda é forrozeira Porque tem pedal de três E tem o fole da safuna Toca mais uma vez Olha meu cabeludo Olha a gai O povo dança E não quer mais parar O fole da minha banda Não dá pra copiar E forrozeiro gosta Ele acha bom Aí pra completar ainda tem o som dos dom Se liga só Olha que senta esse swing Pode balançar Forrozeiro gosta Forrozeiro Dorme, Guida, Albuquerque Olha a pisada forrozeira Bota fogo no salão Senta esse swing Pode balançar Show do tempo inteiro Tá lutando pra rasgar Senta esse swing E do Paraná Olha a pisada forrozeira Bota fogo no salão De Fortaleza Vê esse mudão de forró Olha a minha pisada forrozeira Bora tá, bora do norte, Russas Bora nova Tomou, vai Guatu Eita que forração Eita de amor Com essa banda aqui Meu filho Não há a menor possibilidade De você ficar parado De jeito nenhum Até aqui o nosso balé Viu Claudinei Viu minha filha Juliana A moçada dança pra caramba Aqui Tô gostando aqui Da paloma dançando Até que enfim Depois de tomar chula É pra ela dançar Nem que não queira Não, Lena É isso mesmo Pisada forrozeira Depois de tomar Um ali, viu Ah, pode estar aqui Não vamos aqui incentivar Vamos incentivar coisa negativa Não Agora fala em coisa boa Aqui, mostra aí Dá um close aí, DJ Ó, meu querido Leandro Dá aqui um close aqui Do melhor coquetel do Brasil e do mundo Nesse mês de junho Agora a festa junina Chegando aí Aí você tá fazendo o seu evento Contrata o Kelder Ele leva toda a caravana Toda toda a comitiva De toda uma equipe É uma equipe de profissionais Como o Direclar O Ditado Popular O mais alto qualificado Da mídia nacional Né, Clay? Né, Kelda? É, Clay's Cocktails O melhor coquetel do Brasil e do mundo Gente, olha Deixa eu falar aqui da Propostes Que há 20 anos Em conexão com as grandes empresas Tá lançando aí Na construção civil moderna Uma linha completa De blocos de concretos Premoldados Cruzetas Meio fios E a grande novidade, pessoal Que são os pisos intertravados Que a Propostes oferece São os famosos bloquetes, tá? Você que tem a sua construtora, tá? Tá com o seu condomínio É, com o seu loteamento Vai preparar o cenário Então tá aí Contrate essa empresa Que tem história de 25 anos Mais de 20 anos, né? 25 anos A Propostes Agilidade na sua economia também Na sua construção civil Nosso telefone É o 3463 4578 Fala com o meu querido amigo O nosso Flavinho É o nome dele Flavinho Torcedor do Ceará, meu filho Você mora no meu coração Sem pagar aluguel Eu quero mais música Daqui a pouquinho, pessoal A gente vai trazer o ganhador Do Dia dos Namorados Ô DJ Tem uma música aí romântica? Tem, meu filho? Tem Procura aí no seu repertório musical Uma canção romântica Porque quarta-feira É o Dia dos Namorados Casal maravilhoso Claudinei e Juliana É um casal que Não tem como brigar Porque é cantando direto Os dois juntos É sem comentário Pode ser se engana nisso aí Aí é É o quê? Não acredito não Cadê DJ? Salta o som, DJ Vai, Mercadoria DJ Cris Torres é o nome da fera Aí Eita Olha aí Vou dançar com quem aqui hoje, hein? Vou chamar aqui a Patrícia Porque o nosso querido Namorado da Patrícia É muito ciumento Mas sabe que ele é ciumento Vai, Patrícia Ventilês aqui Ah, aí Ah E o Dalbuquer É aqui que a banda toca Eu não quero mais sair daqui Eu estou traduzindo essa canção Obrigado, DJ Ai, meu Deus do céu Esse Gui Dalbuquer Que é um maluco Não é não, Lena? É Com certeza Olha, gente Falar aqui da minha cola preferida Cola maluca é qualidade Cola maluca é preço justo É da Companhia Brasil Pedir aqui pro nosso querido diretor Hermann Colocar o VT da nossa cola do Brasil A sua cola Que tem nome naquela Do nosso querido Leandro Querida Cola maluca Cola maluca Cola até o que você nem imagina Falado aqui no programa Da minha cola preferida Está na hora de nós apresentarmos O desfile As gatas Nesse momento No seu vídeo Na sua telinha Elas desfilam Com as peças lindas Com essas O jeans do Brasil Porque o jeans da moda É moça flor jeans É o jeans que veste bem Deixa você bonitona Deixa você estilosa Quando você passa a usar Até a próxima Adulis Então, vamos lá.